Demorei muito pra te encontrar Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fular na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê que eu quero só você Eu quero Só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê que eu quero só você Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Gostei, olha pra mim E não faz um lugar Qual é a minha Eu te quero assim Cada vez mais te amo E sinto de prazer E rola E rola pelo amor E eu te conto mais Eu me luto sem pressa Eu não tenho pressa Cheio de me pressa Eu não penso não Lá sinto de noite assim Eu não tenho pressa Eu não penso não Lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê que eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Eu quero só você Mãe Quero Só você Quero só você Só você Quero só você, só você, só você Quero só você, só você, só você